A gente viu como foi os zonais que nós fizemos, até na própria escola o professor não podia ir, achando que aquilo não vai acontecer. E se você assistir a televisão, e eu assisto todos esses canais, Globo, SBT, babá, 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 que às vezes o colega quer dizer assim, eu não vou assistir essa Globo, eu tenho que assistir, porque eu tenho que ver o que o trabalhador está assistindo. E eles estão dizendo a mesma coisa que aqui a Ana Cristina falou, com conotações diferentes. Se a gente na escola não trabalhar isso com os alunos, com os pais de alunos, eles vão ficar contra nós. Vai chegar uma mãe lá e dizer, realmente eu trabalho na fábrica oito horas direto, aí essa professora fica nessa salazinha cortando papel, ele não vai entender o que é o planejamento. Porque a Globo está passando isso, que é importante. No dia da votação agora, o Ratinho foi aplaudido demais no programa dele, agradecendo ao governo que teve a coragem, porque esse povo que fica com bandeirinha e batendo tambor no meio de rua, não vai pagar a conta do Brasil não. E o público dele, que é polvão, estava lá em tempo de enfurecido. É uma felicidade só aplaudindo. Ou a gente vai encarar o problema de frente, discutindo, ou então nós vamos apanhar nas escolas. Quando o pai olhar e olhar lá no estacionamento, que a vida da gente tem melhorado por conta das nossas lutas, aí vai voltar tudo atrás. Mas ele vai ver aquele carro dizer assim, eu não ganho isso aí porque esse pessoal está reclamando de que o Brasil tem que pagar a sua conta. Eu já visitei escola, que eu fui falar, isso é professor. Mas professor, se não for assim, o Brasil vai cair, vai ficar ao fundo do poço. Agora, por trás do juiz, estão tendo seus aumentos, não tem despesa de nada, não é contenção de despesa. Agora, vão cair para cima da gente? Vamos discutir sobre a eleição municipal. Vamos ficar livres. Nós não somos os culpados nos votos. Eu acho que esses dois candidatos não são iguais, não. Sou contra o voto nulo. Eu sou contra o voto nulo. É a mesma coisa da época que eu lutava pela Dilma e dizia fora todos que eu era contra, sou contra. Não vou aqui com respeito a vocês dizer o meu candidato, mas eu tenho um candidato. E eu não sou responsável se você fizer a merda que fizer depois. Eu vou para cima. Mas não são iguais, não. Vamos olhar nossas histórias, vamos estudar os dois candidatos e vocês vão ver que eles não são iguais. E depois passar da eleição, gente, eu votei em um, você votou no outro, você não votou em nenhum. Não vamos nos desunir, não vamos brigar, porque tem coisa mais pesada pela frente. Que depende muito mais dessa eleição municipal, é o que vem de federal. Entendeu? Então vamos ficar juntos. No dia 11 aí tem uma luta para a gente. A gente vai ter que ir para meio de rua, até brincando. Às vezes a gente vai aprender até a tirar. Porque eu acho que nós estamos voltando, nem em 64, né, Gardena? Antes dos anos 30. Que nós estamos sendo jogados por lixo nesse governo. Obrigado. Agradecer ao pessoal que votou na chapa 1. Agradeço quem votou na chapa 2. Agradeço quem votou na chapa 3. Porque agora o momento é de unidade. Obrigado.